Oitavo café com saúde. Sim, o governo afirma em matéria no portal da UFNS de que hoje, dia 22 de agosto, às 2 horas e 49 minutos, o governo publicou que amanhã, dia 23, o valor referente ao auxílio financeiro complementar para o piso estará na conta de municípios e de estados. A gente vai falar sobre isso tomando um cafezinho e explicando isso, tá bom? Até porque esse novo prazo com os novos valores tem a ver com a portaria 1.135, que saiu recente a partir dos dados do InvestSUS. Então, para que você compreenda isso, fique comigo aqui. Vai ser o tempo suficiente de tomar esse cafezinho. Não é grande, é pequeno, tá bom? E aí a gente vai falar sobre o que impacta na vida dos profissionais da enfermagem. Fique comigo, meu nome é Jameson Ferreira, sou consultor em saúde e criador de conteúdo digital aqui no canal Descomplicando a Saúde Coletiva. Também estou no Instagram, na conta Jameson__j. Jameson, com dois S's, O-N, underline J. Tá bom? Fique conosco, a gente vai ler a matéria, tem cartilha nova, tem coisa nova, inclusive vai mostrar como monitorar esse recurso que vai cair amanhã. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou dar uma saídinha aqui, vou direto para a página do FNS. Sim, a página do FNS. Se por acaso você tiver perdido esse endereço aqui, é portalfns.saude.gov.br, portalfns.saude.gov.br. Tá bom? Eu vou colocar aqui em tela cheia para facilitar a leitura. Ok. Olha só o banner da matéria. Esta matéria que saiu hoje, às 2h49, está bem aqui embaixo, olha. Pronto. Foi publicado aqui, ó, 2h49, matéria super nova, tá? Inclusive, hoje pela manhã, no FNS, não tinha mais o filtro Assistência Financeira Complementar. Foi retirado. E já voltou meio-dia e foi retirado de novo. E a gente vai mostrar para vocês se ele já está preparado agora à tarde ou se ele só vai ser habilitado amanhã pela manhã. Tá bom? Então, a primeira coisa. O Ministério faz primeiro repasse complementar para estados, municípios, para o pagamento do piso. Por que primeiro repasse? A portaria 1.135, que ela vai ser citada aqui, ó, 1.135 de 16 de agosto de 2023, ela é de um pagamento retroativo a quatro competências, de maio até agosto, tá bom? E o Ministério da Saúde vai abrir novamente o InvestiSUS para que municípios e estados venham a acessar, atualizar e confirmar a descrição das pessoas, dos cargos e dos valores, para que seja calculado o segundo pagamento referente a setembro, outubro, novembro e dezembro, sendo que dezembro vai ter uma parcela duplicada que é referente ao décimo, tá? Outra coisa. O pagamento da Assistência Financeira Complementar não terá o valor integral do piso, porque é a Assistência Financeira Complementar. É o Ministério da Saúde, a partir dos cálculos que ele fez, a partir dos dados que o seu município e seu estado informaram, lá no InvestiSUS, e ele está entendendo o quê? O que é que falta? Qual é o valor que falta para que os municípios e estados possam chegar no pagamento do piso, tanto para enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras? Na portaria 1135, tem alguns municípios que não apareceram lá. Por quê? Porque já tem histórico de atender o piso. E essa informação já veio de antes daquele documento contábil, assim como das informações que você, a sua comissão de gestão, informou lá no InvestiSUS. Então, muita calma nessa hora. Segundo ponto, eu vou agora ampliar o texto para que a gente possa ler e entender. Esse repasse referente a maio, junho, julho e agosto está na portaria 1135, de 23 de agosto de 2023. 16 de agosto de 2023. E está o valor total do período. Então, quando você acessar a portaria 1135, que está bem aqui embaixo, o link, olha, 1135, aquele valor que vai aparecer para o seu município não é o valor mês, é o valor total de um conjunto de quatro competências, a partir dos dados que você tem no seu histórico contábil, na RAIS, e também nos dados que você informou no InvestiSUS. Lembrando, os dados do InvestiSUS ainda foram filtrados para ser validado ou não validado pelo Ministério da Saúde. Outra coisa, o valor por estabelecimento está aqui, olha, o valor da planilha. Mas também foi feita uma cartilha para entender isso. Então, é muito importante que você veja a cartilha do Ministério da Saúde explicando a portaria 1135, de 2023. A cartilha está aqui, e é muito importante que você também acesse a portaria que foi calculada. A portaria, eu vou sair da tela inteira, vou primeiro mostrar a portaria. Se você quer entender melhor a portaria, acesse o vídeo anterior do Sétimo Café com Saúde, e vai ter vídeo sobre a planilha, sobre a lei. Está aqui, ó, portaria 135. E quando chegar no seu município, e eu vou pegar um município só para mostrar, por exemplo, o primeiro município, Acre, o estado do Acre, lembrando, vão ter valores estaduais, porque tem servidores ligados direto à gestão estadual, e tem valores municipais. Esse valor aqui é para quatro competências. Então, não pensem que esse valor é valor por mês. Não é valor referente a quatro competências. Ah, mas, se eu comparar com a portaria 597, o valor pode estar diferente. Pode estar maior ou menor. Realmente pode estar diferente. Porque foram analisadas as informações que o seu município gerou lá no InvestiSuis, dentro da página do FNS. Outra coisa. O valor que vocês vão receber não vai ser agora, porque nesta mesma portaria informa que o município e o estado tem até 30 dias para acreditar na conta dos municípios e do estado, e dentro, após esse pagamento, tem mais... Aqui, ó. O repasso das competências será efetivado no prazo de cinco dias. Então, 30 dias para chegar nos estabelecimentos e nos profissionais, e cinco dias a partir da data dessa publicação aqui. Então, se você for comparar este valor aqui, e quiser comparar com a portaria 597, é só dividir esse valor por quatro, porque na portaria 597, ela mostrava o valor por mês e o valor de sete competências. Nessa portaria, que é o 1135, ela vai mostrar os valores retroativos, de maio até agosto. E você ainda vai ter que acessar... Perdão, você não. O município e o estado, a página do InvestiSuis dentro do FNS, pra quê? Pra atualizar esses valores. Onde é que eu vou ter isso? Essas orientações bem detalhadinhas foram publicadas aqui nessa cartilha, ó, do Piso Nacional da Informagem, pra você entender como será pago. E aqui ele vai fazer tanto o resgate histórico, quanto a explicação dos valores, dos CBOs, e como isso foi analisado no InvestiSuis. Então é muito importante que você entenda pra que não crie falsas expectativas. Então o município, ele não vai pagar você imediatamente. Ele vai ter que pegar esses valores, entender o que é que falta por pessoa, porque ele já calculou, né, quando fez as informações do InvestiSuis e tem mais 30 dias aí, um prazo de 30 dias para fazer o pagamento aos profissionais do valor que falta. Não é o valor integral. O que é que fica aberto? O valor que foi pago de forma retroativa, que vai ser pago amanhã, são de quatro meses. Saber como é que o município, como é que o estado vai pagar isso, não está determinado na portaria. Tá bom? É muito importante que a gente esclareça isso. E como é que você, gestor de município ou de estado, vai monitorar amanhã? Porque esse valor, ele vai estar publicado no FNS. E tanto a sua gestão, quanto os profissionais de enfermagem, vão poder monitorar. Então fique comigo que a gente vai mostrar como monitorar esse valor. Tá bom? Então vamos diminuir aqui novamente a câmera. Só um segundo. E vamos navegar novamente no portal do FNS. No portal do FNS, o endereço novamente, portalfns.saude.gov.br, você vai subir a página, vai entrar em contas e repasses, vai clicar aqui, vai clicar em consulta detalhada de pagamento, que é mais seguro do que fazer uma pesquisa no dia. E amanhã, dia 23 de agosto, ou a partir do dia 23 de agosto, você vai fazer o seguinte. Vai clicar no mês. O bloco é de custeio. O bloco é de custeio. olha só, aqui no grupo, já não mais aparece a assistência financeira complementar. Então, aqui eles ainda estão mexendo nos filtros. Tem que aparecer aqui, assistência financeira complementar. E não está. Então, hoje, ainda não está preparado. Tá bom? Depois, você escolhe, por exemplo, eu vou pegar o mesmo município, Acre, e depois Acrelândia. E vai clicar em consultar. Depois de consultar, você vai subir a página e clicar nesse olhinho aqui, detalhar. Quando você fizer isso, você vai ter acesso a todos os pagamentos de custeio do seu município. Então, por isso, é importante que a gente tenha esse filtro para que não fique uma tela tão longa e que você acabe se complicando. Só para a gente ter certeza, eu vou colocar aqui, complementar. Aqui eu vou ter a tensão média e alta complexidade, complexidade, mas não é complementar. Então, o valor do piso, como ainda não foi pago hoje, ele não está disponível na conta. Tá? Essa pesquisa, ela deve ser realizada amanhã, tanto por estado, quanto por município, que vai estar lá, assistência financeira complementar. Tá bom? Então, a gente torce, né, para que esse recurso, ele finalmente seja pago e essa novela aqui do piso, ela esteja mais próxima do final. Por quê? Isso aqui é referente à ação do ministério para serviços gerenciados pelo estado e pelo município, ou de administração direta ou por hospitais filantrópicos ou hospitais que tenham contrato e que tenham pelo menos 60% de serviços no SUS. Então, diante disso, a gente vai retornando aqui para a apresentação, chegando já aqui ao final da apresentação, aonde eu vou agradecer, muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu vou pedir, por favor, se inscreva aqui no meu canal, no Instagram, na minha conta, no Instagram, arroba, já, mas só, underline, jota, e também deixa o seu like, a sua curtida e se inscreva aqui no nosso canal no YouTube. Desse jeito, além de bons cafés, com boas conversas, regada café, a gente possa ajudar, tirar dúvidas e qualificar o seu processo de trabalho, desde a gestão até a assistência. Se inscreva, muito obrigado, deixe aqui a cidade e o estado de onde você está, onde você está morando, onde você está trabalhando, que vai ser um prazer saber qual amplitude que esse vídeo chega. Tá bom? Na descrição do vídeo, a gente também vai deixar o portal do FNS, o endereço, a gente vai deixar o link da portaria da 1135, e a gente também vai deixar o link da planilha, caso você queira já clicar na descrição do vídeo e já ir direto. Compartilha esse vídeo, clica, compartilha, comenta para que a gente possa, crescer e cada vez poder lhe ajudar mais. Quando você fizer sua inscrição, clique no sininho para que toda vez que a gente lançar novos vídeos, você receba nossas notificações. Até o próximo vídeo.